Música Governo agora prepara a condição de Tassitolo, Rolissimo, visita a Papa Francisco. Mas que se dá o que é a data fixa, quando a visita a Papa Francisco, mais Timor-Leste, daudão, o governo continua a ralor a preparação, liu-liu e a área e a infraestrutura. Tuir observação Xiemen e Tassitolo, companhia quatro colegas, Hahu, halo, construção ba'altar, nebetuir plano, atuhalo, celebração eucaristia durante visita a Papa Francisco, mais Timor-Leste. Untuk persiapan perbuatan altar, jadi, nanti, untuk menyebut kedatangan oscub, paus, untuk paus, jadi, ini altar untuk nanti acara bisa paus di sini. Ini kerja untuk mulai persiapan, itu kita sudah mau mendekati dua minggu, tapi untuk pekerjaan yang sudah kita lihat sekarang ini baru satu minggu. Mulai gali, sampai sekarang pengecoran lantai kerja itu sudah satu minggu. Ini progres masih sedikit, ya. Kalau untuk sekarang ini, masih belum sampai 10, mungkin sekitar 8 persen, 7-8 persen. Altar refere daudowne atinziona porcentualu, no tuir plano se finaliza ia fulanzuinho. Tamba construção refere, tamba categoria progetto emergência. Antes, nel liuhu si reunião, conselho-ministro, governo delibera, rodea autoriza despesa to montante dólar tocon sanulure sin rua. Pusifundo contingência ba' comissão alto nível institucional, rodehala preparação con ba' visita a Papa Francisco. Felicia Fonseca, benvinda Ximenes, Ximen.